Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de você ter continuidade a esse vídeo, já deixe seu like, comente e compartilhe para o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos e dos meus conteúdos. Bora lá rodar a vinheta! Gente, hoje a gente está aqui no Rio, Rio Acaraú, que duas irmãs vêm se batizar, aí a gente veio também, a gente faz parte da igreja, então a gente veio. Gente, olha que lindeza, eu vou gravar um pouco para vocês, não sei se esse vídeo vai ficar muito grande ou muito pequeno, porque não tenho sim. Vou gravar o que eu consegui para vocês, porque tem muita gente aqui, estou cheia de vergonha. Bora lá gente! Gente, minha princesa no Rio! Olha que coisa linda, gente, o Rio! Olha, filha! Se abaixa, ela está com medo. Mãe! Gente, vocês lembram que eu mostrei a vocês, deixa eu mostrar aí amor, vocês lembram que eu mostrei a vocês que eu tinha esse painel que era da televisão e ele estava na garagem guardado, porque ainda não tinha colocado na parede. Então hoje, meu esposo está colocando, está fazendo aqui já esse negócio aqui, né? Botou isso aqui para poder ficar bem firme. O painel não caiu. Aí a televisão está tudo ali já, que no caso é onde já estava. Ignora gente esse barulho de carro, porque como eu já falei para vocês, olha aqui, eu moro aqui na pista. Tá vendo? Então toda hora tem carro, toda hora tem barulho. Então eu tirei minha máquina de lá de dentro e botei aqui fora. Tá vendo? Só que assim, quando eu uso ela, eu boto ela aqui, ó. Porque aqui já tem lugar para a água escorrer e eu encho ela. Só que eu estou enchendo ela com a borracha, porque ainda não fez o negócio ali, né? A ligação. Ó, o quintal está tudo limpinho, o quintal. Limpinho assim que eu digo mais ou menos, né? Vocês me entendem assim, ó. A varona também está limpa. Gente, vai arrumar a caixeira. Né? Tá colocando um parafuso aqui para encaixar. É pesado, gente. Muito pesado. Nem sei se eu mesmo vou conseguir segurar ele no alto para o meu esposo colocar o parafuso. É grande ele, tá vendo? Bem grande, ó. O que vocês estão rodando para cima aí, Maria? Eu acho que eu mesmo vou ter que botar o parafuso para o meu esposo segurar. Tá torto. Tá torto. Agora vai rolar com a televisão só para ver se está firme. Mas vai segurando a televisão, entendeu? Só para poder ver como é que está. Antes de botar atrás, eu tenho que botar o seu veneno. Não, só para fazer um teste para ver se está segurando. que eu acho que esteja com a televisão só para ver se está segurando. Olha aqui. É esse pequenininho, tá? É esse pequeno, né? É. Vai, ele vai botar lá. Tocar um pouquinho para lá para você. Ai meu Deus. Aos pequenos. Ai meu Deus. Calma aí, bota peso na mão. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tocamos. Tocamos. Vamos ver. Tocamos. A parte de Pedro. Oh, meu Deus. Segura aí, em nome de Jesus. Tô indo. Gente, ficou assim o rec. O rec não, pai, não. É a televisão. Agora eu orava pra não cair. Pra não correr nem de frente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa bastante like, comenta e compartilha. Para o YouTube entender que você tá gostando dos meus vídeos, dos meus conteúdos. E dar mais oportunidade pra me trazer vídeos pra vocês. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.